da Rede Nacional de Pesquisa, tá bom? Boa tarde, pessoal, se vocês estão me ouvindo, é Rafael de Oliveira Ribeiro, o Moreira já me apresentou, trabalho na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que durante anos foi conhecida como Rede Nacional de Pesquisa. Vou contar aqui um pouquinho do histórico das redes brasileiras, como que a RNP, o que são as redes acadêmicas, como que a RNP está nesse meio, como é que está nesse pé, desde quando a gente trabalha com esse protocolo. Então, os tópicos são esses, redes acadêmicas, histórico no Brasil, RNP, como é que está o serviço atual e, no final, para que contar um histórico se a gente não consegue tirar umas lições aprendidas para compartilhar com vocês. Então, o que são redes acadêmicas? É bem possível que todos vocês já tenham usado uma rede acadêmica, mas talvez sem saber. A rede acadêmica já tem por objetivo atender instituições de ensino e pesquisa, como universidades, centros de pesquisa, institutos federais, os antigos Cefetes, entre outros. Normalmente, no Brasil, são todas assim, são sem fins lucrativos, são instituições que provêm acesso a outras instituições. Nosso perfil é como se uma operadora, um service provider. A gente provê a conectividade e outros serviços também, vou falar um pouco mais à frente, para instituições de ensino e pesquisa. Uma outra característica de redes acadêmicas, diferente de uma rede comercial, é permitir o uso, o seu uso da rede para testes, funcionalidades. Uma característica que a gente, a RNP, tem, a ANSP de São Paulo também tem. Elas podem ser classificadas por três abrangências, como eu coloquei ali. ANSP, que eu falei, é do estado de São Paulo, Rede Rio, do estado do Rio, nacionais, RNP no Brasil, Internet 2 nos Estados Unidos, e as que vão além dos países. Uma rede clara, que traduz como Cooperação Latino-Americana de Redes Avançadas, que conecta todos os backbones acadêmicos da América do Sul e América Latina até o México. A GEAN, que é a mesma coisa das redes europeias. Então, só para dizer onde é que... quem são as redes acadêmicas, onde que a gente está no mapa, o que que a gente faz. Especificamente, a RNP, ela foi criada como projeto de governo em 1989. Hoje em dia, a gente conecta cerca de 800 instituições. Aí, quanto a CAMP, não existe 800 universidades no Brasil, mas existem 800 CAMP, universidades e institutos federais. A gente também proveu de serviço de valor agregado, não só a comunicação, mas também VoIP, comunidade federada, videoconferência, entre outros. A gente está presente nas 27 unidades da federação, os 26 estados e a capital, tendo um POPE, um ponto de presença em cada um... em cada um desses locais. A gente também, como o pessoal vem falando, de pontos de toca de tráfego, a gente está presente em 14. Desses 14, 13 são da iniciativa do NIC-BR, dos PTTs Metro, tá? Onde a gente troca tráfego V4 e V6. Bom, como é que começou o IPv6 aqui no Brasil? O protocolo, muita gente fala que ele é novo, mas na verdade ele não é novo. O Fernando falou há mais de 10 anos, o protocolo tem quase 16 anos. Ele foi criado em 96. Então, em 98, houve uma iniciativa mundial chamada SixBone, que era para criar um backbone paralelo, somente falando em IPv6. Aqui no Brasil, foi criado o projeto BR SixBone, e quem foi responsável para tocar isso foi a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. A ideia era justamente conectar ilhas. Por que eu coloquei ilhas? Porque eram instituições locais, redes isoladas. Elas não falavam V4, elas só falavam V6. Isso comunicava através de túneis. Isso foi o primeiro, uma prova de conceito muito importante mundial, não só no Brasil. No Brasil teve esse backbone, mas a gente se comunicava com a FCCN do Porto, a Internet2 dos Estados Unidos, algumas outras redes europeias. Bom, a título informativo, naquela época, usava o protocolo RIP-NG, que ele suporta IPv6. Esse projeto, ele foi todo encerrado em 2006. Em 2006, todos os nós, os túneis do SixBone inteiro, inclusive o BR SixBone, em 6 de junho de 2006, eles foram desligados, e todos os seus endereços foram devolvidos. Bom, como eu tinha falado, o RNP foi responsável, o que eles chamam de PTLA, que era o sudo top-level aggregator, era quem detinha os endereços no Brasil do BR SixBone e repassava, realocava as instituições para poder fazer o uso. Depois do início do BR SixBone, foi feito um piloto na rede, já inativo. O BR SixBone, ele era tunelado. Esse piloto nativo, ele teve uma abrangência pequena e foi executado em 2001. Então, em 2001, a gente estava uma rede V4, uma rede túneis V6, e em cima dessa rede túneis V6 também estava uma rede nativa V6, abrangência de 10 POPs. Ele terminou em 2001, como eu disse, pilha dupla, aí a gente já teve uma mudança, que foi o uso de OSPF V3 e o MultiProtocol BGP para o roteamento. Depois desse piloto, entre 2001 e 2005, foi a entrada em produção do serviço nativo completo. Em todos os POPs, a gente colocou no backbone, nos 26, protocolo PV6. Então, a gente está falando de roteadores, falando entre si, PV4 e PV6, uso de pilha dupla, nesse jeito. Esse cara conviveu com o BR6 Bonny até o final dele, em 2006. Então, a gente ficou com esse serviço para quem tinha, quem tinha interesse nisso, para ficar usando até 2006. O importante, que está frisado em azul, é que como o serviço já estava antes de 2006, com o desligamento do BR6 Bonny, não houve perda de serviço. A maioria dos estudantes já tinha migrado para nativo, quem queria, quem já estava usando. Então, isso aí foi meio que a estratégia que foi traçada na época. Primeiro começou-se com o estudo, o estudo mundial, o BR6 Bonny, depois o estudo local, que foi o que eu chamo de projeto piloto. E o serviço, a partir de 2005, uma questão muito importante de 2005, foi um upgrade que a gente fez na rede. A gente aproveitou esse upgrade, já que era uma empresa massiva de troca de cerca de 33 roteadores, na época, para colocar na licitação, porque nós somos uma OS, somos uma empresa privada. Mas, na tomada de preço, a gente pediu, nas propórias AFPs, que tivesse suporte nativo. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre equipamentos no final, que é algo que é uma lição aprendida que a gente teve muito importante. Então, isso rapidinho, eu comprimi aí esse histórico, a gente vai pegar algumas informações um pouquinho mais à frente. Hoje, como é que é a foto do serviço IPV6 da RNP? Alguns números aí que eu coloquei para vocês, quer dizer o seguinte, a gente tem delegado 42 blocos. O barra 48, depois eu posso te explicar melhor o que é. Mas, hoje em dia, tem 42 instituições daquelas 800 que já pediram, eu quero me conectar ao IPV6 de ato nosso AS. Tem, pelo menos, mais umas 50 que a gente sabe que usa o IPV6 atrás de outra AS. No estado de Santa Catarina, o coordenador técnico do nosso POP, que é responsável por outra AS, ele tinha passado a informação que tem 33 clientes em Santa Catarina que já usam. Então, além desses 42, tem pelo menos aí 33 que a gente tem certeza que já usam. Mas, vem anunciados por outra AS. Além disso, tem alguns clientes nossos que são grandes, algumas universidades estão ganhando um número de AS, estão ganhando seu espaço de endereçamento V4 e V6, e cerca de 14 deles a gente já dá trânsito. Eles anunciam bloco, nós repassamos para o mundo, nós temos as conexões aí para fora. Agora, eu pulei um slide. Eu pulei esse slide aqui. Desculpa, gente. Agora que eu lembrei que eu me dei falta. Só um exemplo. Está um pouco borrado, porque está claro, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. É só mais ou menos a ideia de como é que a RNP se conecta. Eu falei no início que era uma rede acadêmica. Ela serve instituições acadêmicas, mas ela não é uma rede fechada. A gente está no mundo, a gente dá para prover acesso à internet. Então, isso é uma foto que eu tirei na verdade da nossa página pública, rnp.br. que a partir da última segunda está em PV6 também. A gente consegue acessar em PV6. Dá mais ou menos a cara do nosso backbone. Onde a gente tem ali nuvenzinhas brancas, são normalmente os pires externos. Então, os pontos de toca de tráfego, ali em São Paulo, alguns especiais. A gente troca tráfego direto com a Embratel, que é quase impossível, é um negócio ultra raro. Ela não costuma trocar tráfego. E, bom, ali estava tudo bonitinho, tudo verdinho, só para vocês terem ideia como é que é a conectividade. A gente tem aí alguns circuitos de 10 GB, a nossa conectividade externa tem um circuito dedicado de 10 GB e temos um outro que está em 7 GB para a internet comum, que não é só acadêmica. Desculpa pelo ter pulado esse slide. Voltando aqui ao serviço atual, como ele está, a gente disse, definiu como pilha dupla, uma instituição que já tem conectividade V4 precisando de conectividade V6, apenas uma questão de alocação de bloco e roteamento, ela já está no ar. Só talvez o caso de quem tem a S tem que fazer um pedido um pouquinho antes porque a gente tem que pedir liberação nos upstream providers aí por questão de quem a gente tem que anunciar as rotas, mas isso é tranquilo. Então, a gente também trabalha com tabela cheia, se você fizer PIN com a RNP a gente passa mais ou menos em torno de 7.800 prefixos, quer dizer, a internet IPv6 hoje está desse tamanho, se a gente comparar com a V4 que está em 400 mil, parece pequena, mas a proposta do protocolo é ser mais agregadora, então a gente não está vendo prefixos pequenos como a IPv4. Os nossos servidores DNS, aí servidores que eu digo da RNP, estricto senso, eles já têm endereços V6 e também respondem ao Quad A, aquilo que o Fernando mostrou, se você fizer uma pesquisa, digue Quad A www.rnp.br Se você usar a opção MyStrace, ele vai mostrar todos os servidores que ele passou até chegar na RNP.br para te dar a resposta do IPv6. Então, a gente tem esse serviço que já dispõe para os clientes. Agora, qual que é o revés da história? O tráfego ainda é muito baixo. O tráfego é bem baixo. Como eu falei para vocês, a gente tem circuitos de 10 gigas, a gente tem um circuito para fora, comercial de 7 gigas, que a gente quase topa quase todo dia e o tráfego do IPv6 está em média de 28 megabits. Então, alguns picos de 160. E, incrivelmente, esse pico não foi no dia do IPv6, do ano passado. Não houve muita mudança. Foi estranho, mas, enfim, talvez o perfil de rede acadêmica seja um pouco diferente. Porque é uma rede comercial, eles colocaram a coisa do IPv6, a gente manteve do jeito que estava. Então, talvez isso explique o tráfego não ser tão alto. Só passar aqui. Mas, como eu falei, não só o tráfego é baixo, mas a gente tem muita coisa para fazer. Uma coisa é você subir dentro do seu backbone. O Moreiras falou isso mais cedo. IPv6 no backbone é muito simples. Você tem dois roteadores, desde que eles suportem, você na mesma interface sobe o endereço, acabou. Protocolo de roteamento é a mesma coisa do IPv4, você colocar a interface no SPF, você colocar uma lista de prefixo de IPv6, ele funciona da mesma coisa. Como chegar no cliente? Hoje é um desafio. A RNP, sendo uma provedora de serviço para instituições, quer dizer, não para o usuário final, a gente consegue entregar para as instituições. O desafio tem sido as instituições alocarem para os seus usuários finais. Muita universidade conversa com a gente e fala que eles têm equipamentos muito antigos, muito antigos. usam hubs, coisa bem antiga, usam firewalls na frente de seu suíte para passar o tráfego e isso é que tem diminuído a adoção. Ou melhor, não tem fomentado a adoção nas universidades. é um ponto. Como está ali o serviço de valor agregado, o que são serviços de valor agregado? É tudo que não é conectividade, como por exemplo o VoIP. O VoIP não está adaptado do RNP para isso. Videoconferência. Internamente, no escritório, a gente tem equipamento de videoconferência. Alguns deles têm suporte, outros simplesmente não têm. Foram comprados há mais de 10 anos, uma coisa assim que eles não têm suporte. então tem que se esperar eles ficarem obsoletos, como eles falaram, e aproveitar para comprar um que tenha suporte. E para a gente também poder fazer, prover serviços de vídeo, de webconferência para os nossos clientes também. Isso, uma parte dessa. Quer dizer, a base de clientes, a gente sempre tenta evangelizar os clientes para usar IPv6. Todo cliente que pede bloco IPv4 para nós, que se conecta na RNP, a gente não quer um IPv6, não quer um barra 48, quantos camp você tem, você tem seis campos, que tal a gente separar seis blocos 48 para você? A gente também não pode empurrar, não pode alocar para quem não pediu. Uma outra coisa que a gente tem que fazer internamente e com todos os POPs, já que a gente opera dessa forma, tem uma operação centralizada no Rio de Janeiro e os 27 POPs que operam localmente, é que hoje o monitoramento não vai muito mais do que a disponibilidade. Eu consigo monitorar IPv6, a gente tem uma máquina em cada estado, eu consigo saber se ela está no ar em IPv6, eu faço SSH, faço ping, eu consigo fazer testes de banda com iPerf, posso ver latência com ping também e a gente tem que ir um pouco mais além, porque hoje as nossas ferramentas de monitoramento, inclusive dos POPs, elas conseguem ver protocolo, porta, quer dizer, a gente precisa dar o mesmo serviço no final das contas, qual que é a ideia do IPv6? não é simplesmente um protocolo novo, mais bonitinho, como o Fernando falou, é para resolver um problema e não para criar outros, a gente não está aqui para criar outros problemas, a gente está aqui para solucionar, então se a conectividade estava com problemas por causa de número de endereço, se criou um padrão novo, um 128 bits, o serviço para o usuário final tem que ser o mesmo, ele não pode ser pior, se for melhor, tudo bem, como o Moreira até mostrou, tem alguns casos que pinga e melhora, mas é a questão de resolução de nomes e como um equipamento responde no hardware, então, aí ainda, como se fossem pontos futuros para trabalhar o que a RNP já tem hoje. Agora, partindo um pouco para as lições aprendidas, parece que a gente está batendo nesse ponto, mas o planejamento é crucial, a RNP está trabalhando com isso desde 1998, então a gente pode dizer que teve tempo, teve sorte, as outras empresas não têm, então a gente pôde aprender fazendo, que é uma característica até das universidades, da rede acadêmica, então, esses projetos, piloto, o Sixbone, eles deram subsídios para a gente aprender como é que eu faço a minha locação, como é que eu coloco o meu backbone no ar, como é que eu configuro o meu DNS, como é que eu configuro o DNS reverso, como é que eu faço, como é que eu coloco um serviço igualzinho do que eu tenho o V4 no ar, é para isso que a gente coloca o IPv6, o IPv6 não é uma feature a mais, ele tem que substituir, a ideia é que ele substitua, então, a opção de pilha dupla, ela foi muito boa, porque não estamos usando, e não fomentamos uso de ferramentas de transição, como o Fernando também lembrou, de Teredo, você tem 64, 64, NAT64, NAT46, não usamos, não fomentamos, e não tem no roadmap da RNP, usa isso, provavelmente nenhum dos clientes que a gente tem, também tem, mas é algo que a gente bate na tecla mesmo, eu chamei a atenção de novo do serviço de valor agregado, especificamente com a nossa experiência com a página pública, nossa experiência com a página pública, não é uma página simples HTML, ela tem lá as entradas e saídas de scripts, etc, o que o pessoal percebe? Muita gente, não é o pensamento IPv4, mas é o pensamento que o cara colocou no código, o endereço IPv4, ele colocar 200, 130, blá blá blá, mas esse servidor também tem IPv6, só que no meu código da página pública estava só IPv4, então ela não estava sendo acessível em uma rede IPv6, parte do tráfego estava indo em IPv6, outra parte do tráfego estava indo em IPv4, isso é muito importante para outras, isso leva para outras coisas, um RP, se por exemplo você quiser colocar, um banco de dados, eu não lembro qual a empresa, mas na Nanog alguém falou que já está rodando internamente um banco de dados só IPv6, o cara faz a conexão com o SGBD dele todo em IPv6, agora isso é algo simples? Não, não é simples, a rede estando pronta tem que fazer uma análise, quer dizer, aí volta para o ponto de planejamento, a análise é muito importante, antes de sair, aí também estou repetindo a palavra do Fernando e do Moreira, antes de você sair, vamos virar IPv6, vamos ligar IPv6, faça pelo menos o estudo, a capacitação é muito importante, o pessoal do registro, eles têm um curso, e dão esse curso em vários locais do país, e é bem legal, ele resume bem as questões, não só de rede Zuan, rede LAN, configuração, rede local, e esse tipo de coisa, te dá um ferramental, para, por exemplo, fazer um ping 6, para o FF02, 2.2.2, e você descobrir que não tem um roteador na rede, ou não tem ninguém anunciando, um caso prático, é se você está configurado, setado para auto-configuração, você não consegue pegar o endereço IPv6, você fazendo aquele teste do Fernando, você descobre por que você não conseguiu o endereço, porque não tinha ninguém anunciando, se dizia no roteador, então, esse tipo de troubleshooting, similar até ao do DHCP, do IPv4, mas era importante você treinar a sua equipe, treinar todo mundo, para isso, então, falei ali dos endereços, agora eu queria só falar mais um pouquinho de, equipamento com suporte, mexendo com bastante fornecedores, a gente tem uma gama de opções, quando eu falo suporte nativo, hoje fala muito de comutação em hardware, não ser via software, durante muitos anos, os roteadores de grande porte, de menor porte, switches, eles tratavam IPv4, nos seus chips especializados, nos ASICs, então, a desempenho era rápida, IPv6 era uma feature, não era exatamente nativa, então, ele tinha que subir para uma CPU, fazer o tratamento mais lento, de voltar via IO, para devolver para uma outra porta, então, se alguém, se for necessário, fazer um upgrade na sua rede, preste atenção nisso, isso é importante, porque, no final das contas, é a qualidade da experiência, é até um jargão de telecom, é quality of experience, se você está entregando para o cara, diz para ele, se você tem IPv6, tem IPv4, e tem IPv6 que está demorando 200 milissegundos a mais, de uma rede que deveria ser 30, você não está deixando o seu usuário feliz, você não está deixando o seu cliente satisfeito, e, muito, pode ser devido a simplesmente um roteador que não faz IPv6 em hardware, ele pode ter limitações, outros fornecedores, também é outra pegadinha, eles colocam licenciamento extra, quer dizer, o microcódigo está lá, está na placa, está no chip, mas ele não vem habilitado, porque você não comprou, fez uma tomada de preço, o cara disse que suporta, mas na hora que fez a proposta, não demonstrou, então, isso é um cuidado aí, que todas as redes têm que ter, e, a gente percebeu isso ao longo dos anos, e, é bom informar, quer dizer, agora, o, o que que pega também, é o conteúdo, o conteúdo, hoje, não está muito difundido, no nosso, no meio acadêmico, o que a gente está dizendo, a gente listou na página, mais ou menos, 10 a 12 pops nossos, que tem uma página em IPv6, tem lá aquele globinho, se você ver o globinho girando, você está em IPv6, nem todo mundo disponibiliza tráfego, naquela experiência do ano passado, do World IPv6 Day, o Facebook colocou o IPv6, o YouTube, recentemente, a página está em IPv4, mas, os vídeos estão vindo em IPv6, isso foi, foi meio que, colocado na surdina, não falaram, mas o pessoal da, da comunidade de operadores, americana, da Nanog, descobriu, e colocaram isso na, nas listas, então, se você tem uma rede, pilha dupla, acesso ao YouTube, é muito provável, que você pegue o vídeo, via IPv6, você acessa a página, de IPv4, mas aquele flashzinho, que roda, já vai puxar o conteúdo, em IPv6, logicamente, seu computador, sua rede, estando preparada para isso, mas, como os temas operacionais, a partir de 2002, todos, já suportam, nativamente, é muito provável, que isso já, já esteja disponível, aí, para todos, né, e, bom, isso, isso vale, todo tipo de conteúdo, né, quer dizer, desde, de páginas internas, wiki, quer dizer, a gente fomentando o uso, banco de dados, como eu falei, deu exemplo, esqueci até qual foi a empresa, que colocou o banco de dados interno, depois eu, eu tento lembrar, e, enfim, essas são as, as lições que a gente teve, se você pensar 98, são 2012, isso daí dá 14 anos, mexendo com o protocolo, e a gente não, não acabou, né, quer dizer, a gente colocou no ar, já temos uma experiência operacional, é, temos, inclusive, uma pessoa que trabalha, desde 98 com isso, o Marcelo, lá de Campinas, então, temos aí uma massa crítica, a gente sempre que pode, tenta ajudar aí, deixar essas lições aprendidas, aí para vocês, para alguma, enfim, uns pointers, né, se vocês precisarem, para a empresa de vocês, ou vocês estão percebendo alguma coisa, se vocês estudam em uma universidade, estão querendo, vocês podem dar uma, dá uma ajuda para eles, né, bom, era, era isso que eu tinha para falar, agora, deixa aí, não sei se o Moreiras vai, deixar espaço para dúvidas, temos aqui ainda 21 minutos, estou bem, bem com folga, fiz bem rapidinho, o slide, deixa eu ver se alguém tem alguma, alguma coisa a questionar, tá com o sofá, lá todo rasgado, na porta da igreja lá, cheio de gato, capítulo, Dúvidas, pessoal? Vocês podem ser em trânsito internacional, para as instituições? Sim. Vocês têm uma de trins só? ou como é que é a estrutura? É, vamos lá, a gente tem um opção comercial, mas a gente tem mais de um acadêmico, vamos dizer acadêmico, comercial que você passa toda a internet, então, o que a gente chama de tráfego acadêmico? São tráfego das próprias universidades, então é um laboratório em Miami, que está conectado com outro laboratório no Chile, a gente recebe essas rotas via o Upstream Acadêmico, mas ao mesmo tempo, se ele também tem um pire comercial, provavelmente tem, a maioria deles tem, não são redes estanque, a gente vai receber via o comercial, só que aí tem as políticas de importação BGP da gente, então a gente, por exemplo, na América do Sul, a gente usa a Rede Clara, a Rede Clara tem um pop em São Paulo, pertinho do nosso, São Paulo, São Paulo, Argentina, Chile, e aí por aí vai. Ok? A gente pode ir. Boa tarde. Com relação a equipamentos com suporte completo, você quer dizer todos para a rede ou tem alguma exceção? Equipamentos com suporte completo, você quer dizer todos para a rede ou tem alguma exceção? Não precisa. Olha, idealmente todos, porque assim, na verdade, a visão nossa, sendo de backbone, a gente olhando, vamos lá, do Upstream até o acesso, pensando no caso B2B, que é o nosso, até a roteador, nesse caso. Se você pensar, uma rede comercial, o pessoal lembrou dos, no palestrinho anteriores, que para você chegar na tua casa, aquele teu modemzinho, tem que suportar também. Eu lembrei de outra coisa, antes do modemzinho, tem um onde você se autentica, o Berraiz e o Dislan. Se você pensar em uma rede DSL, dando exemplo DSL, eu tenho também da rede móvel, muita coisa tem que suportar. Todos esses caras tem que ter, todo mundo que está falando camada 3, quem não está falando camada 3, só tem que permitir aquele protocolo, não tem que ter bloqueio nenhum. Então, se a gente está falando de um host, você tem um servidor, ou então você tem um data center, que você tem lá vários servidores, com redundância, etc. Falou protocolo IP, se você está querendo migrar para V6, então está em camada 3, tem que ter. Provavelmente também, se você estiver pensando em firewall, um FreeBSD, PF já funciona, Ubuntu, IPTables, IP6Tables, não estou enganado. Então, todo mundo que está terminando em camada 3, tem que ser. Idealmente, idealmente nativo. Se não for, enfim. Respondi? Mais perguntas? Olá, eu gostaria de saber qual a maior resistência que vocês estão encontrando aí por parte das instituições. Bom, a resistência, na verdade, vou tentar do outro lado, não é nem resistência, as pessoas talvez não estejam nem preparadas para isso, né? Então, quando você chega e fala, pô, IPV6, é protocolo novo, vou mexer nisso, não. Eu não sei mexer nesses troços. Ah, novidade, a gente tem endereço IP, V4, tá bom, eu faço NAT aqui. A gente tinha uma universidade que eu não vou falar, tinha um barra 17 nosso. Esse endereço é pra caramba. E a gente descobriu que eles usavam NAT ainda. Enfim, era equipamento antigo, que não suportava. Então, assim, estou dando, né, dando um exemplo. Não vou dizer medo, mas é a falta do conhecimento mesmo. Porque, se você pegar uma máquina, você pega um computador, um servidor, Linux, duas portinhas de rede, já vira um roteador. E, sem muito, sem muita mágica, você coloca ele V4, V6. Né, então, talvez aí é só, realmente, a falta de conhecimento. não é, não vejo como, mais do que isso, né, resistência. Não consigo ver. Um outro, o pessoal, eu lembro, não sei quem falou de manhã, de tráfego, né, não sei se você estava aqui, se foi o Roger ou foi o próprio Moreiras. Que Brasil, Estados Unidos, ainda vai muito V4, pouco V6. para outras áreas, Europa e África, dando só, expandindo só a tua pergunta, tá? Nesses locais, os registros, já não tem quase endereço PV4. A situação da Arim, pelo contrário, está cheia de PV4. Estão com quase 6,8 na Arim. Isso explica, quer dizer, tem gente que, não, eu não preciso me preocupar com isso. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento, eu não quero correr atrás. Acho que, acho que a linha é essa, ninguém, assim, o que a gente ouve é basicamente isso. Tá bom? Eu não estava aqui desde o princípio, tem uma empresa que eu conheço, lá que é educacional, qual a diferença da taxa de transferência real de uma rede do começo ao fim? Olha, se existe, é bem mais rápido? Não, não é para ter diferença. A questão é essa. As medições podem provar o contrário. Tem um estudo do pessoal da RIPE, da Europa, que eles chamam de Happy Eyeballs. Eles fazem estudos com vários sistemas operacionais, como eles fazem resolução de nomes, e dependendo até da plataforma que você está usando para perceber o tráfego, independente da rede, você pode escolher o V4 ou escolher o V6. Eles têm um problema muito clássico com o MacOS, o Safari. O Safari demora para fazer o fallback, se você tenta o IP6 primeiro. Então, se você está em uma plataforma Mac na ponta e faz um download de algo V6, talvez você demore para iniciar a conexão. Uma vez iniciada, é igual. Desculpa. Perdão, é porque está com o barulho de volta. Qual o melhor argumento? Em que sentido? Para fazer essa mudança? A mudança, eu vou falar exatamente o que o nosso amigo aqui falou. Os endereços estão acabando. Eu não consigo endereçar. A internet, há 30 anos atrás, foi desenvolvida para que todo mundo fosse endereçado individualmente. Isso já não dava lá no meio dos anos 80. Então, começou-se a usar CIDR, VLSM, NAT. Enfim, quem estava lá nessa época, resolveu, vamos expandir esse troço. A ideia inicial, eu acho que, para mim, até o selling point, estou que nem o Fernando, eu somente endereço. Não acho que desempenho seja melhor, não vai ser melhor. A verdade é que não deve ser melhor, tem que ser igual. Qualidade de experiência tem que ser a mesma. Entendeu? Bom? Não sei se... Opa, manda bala. Assim, muitas instituições, dependendo de instituições, que ensina, tem uma renda um pouco baixa, eu queria saber, em relação a custo. Custo? Custo. Isso, vamos lá. E também em relação de capacitação, por exemplo, do profissional que presta serviço, para a instituição. Bom, custo é uma pergunta que varia mais do que você pode imaginar. se você pensar, se você pegou quando eu falei da parte de equipamento de piloto, está falando de uma rede de 98, que eram poucos roteadores, poucos roteadores grandes, quer dizer, um roteador hoje que qualquer celular, naquela época, qualquer celular tem mais, os lá de hoje tem mais capacidade de processamento. Então, com a própria expansão natural, o que foi, isso aí, você sabe o que foi certo, o que a ANP fez, na expansão natural da rede, ela já, já que eu vou ter que desembolsar, eu vou desembolsar certo. Agora, não, não, não consigo te dizer, porque tem alguns fornecedores que cobrariam mais pela licença, como eu dei o exemplo. Não consigo te dizer quanto mais, porque, qualquer tomada de preço é um pouquinho complicada. Um fornecedor pode estar querendo entrar, no mercado, ele baixar o preço. O outro pode, não, já estou com essa base aqui instalada, eu vou ficar tranquilo, não vou nem mexer no meu preço, então, eu vou querer ganhar mais um pouquinho. Então, custo é uma coisa difícil. O que a gente pode falar de custo é o seguinte, se você não tem nada, e quer virar, ou alguém disse que tem que virar, quanto mais curto o prazo, maior vai ser o custo. Por quê? Porque se você não tem ninguém treinado, o teu planejamento já vai sair errado. Se você tem alguém que fala, peraí, eu sei que um barro 48 é por site, eu sei que, meus computadores tem que ter o endereço tal, 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 então, eu já consigo montar um planinho. Existem alguns planos, a Wipe como registro é muito boa, porque ela coloca uns tutoriais, uns exemplos, próprio site deles, como fazer um plano de alocação IPv6. Você pode baixar lá, eu tenho o meu barro 48, eu tenho cinco departamentos, eu tenho de engenharia, eu tenho de não sei o quê, como é que eu vou numerando, como é que eu numero meus roteadores, como é que eu numero meus loopbacks. Quer dizer, tem um conhecimento que está aí, mas, que esse da Wipe é de graça, mas, eu não sei quanto é um curso, por exemplo, do registro BR, mas eles têm um curso, então, se você for planilhar custo, primeiro que, é, eu treinamento, coloca na frente, primeiro coloca treinamento, porque se você pensar em comprar equipamento antes, você pode, cair numa pegadinha, entendeu? Se você for planilhar esse curso, olha, eu estou precisando fazer um planejamento de, estratégico de migração de IPv6. Primeira coisa, quem que eu vou treinar? Para depois esse cara fazer um, um plano mais real. Ok? Olá, aqui eu, opa, desculpa. Boa noite. Boa noite. Duas perguntas, é, primeiro é a respeito da, da expectativa, da RNP, quanto a total migração do V4 para o V6, porque nesse primeiro momento, né, está usando pilha dupla e tal, vai funcionar os dois ao mesmo tempo, mas vocês têm mais ou menos uma ideia de quanto vai ser para total, pelo menos nas instituições da RNP, e a outra pergunta seria sobre se vocês têm algum documento, alguma política diferenciada para a utilização do protocolo V6 e sim a do V4, alguma diferenciação, algum, algum guia, assim, para as instituições. Vou responder ao contrário, na verdade a gente não tem algo especial para o V6, não temos um guia. Sobre o término, vamos dizer assim, de utilização de V4, a gente não pensa que vai, sei lá, até eu me aposentar, acho que ainda vai ter V4, porque é a questão do conteúdo. Na transição de 81, 82, do NCP para o TCP, fizeram o que chamaram de Flag Day. Primeiro de janeiro, ninguém mais vai rodar a NCP, todo mundo está fora da rede, não fizeram isso com o PV4 e PV6, motivos óbvios, porque assim, tem uma base enorme e já para 96 você já tinha negócios na rede. Então, se você virar para o cara, teu banco não está funcionando, a ideia de pilha dupla é justamente transição suave, é ir morrendo. nunca fizemos um estudo do tipo, daqui a 5 anos, essa universidade aqui vai ter tantos hosts, que não vai valer nem a pena usar V4. Pode ser que o V4 seja utilizado em rede interna. Você pode imaginar um backbone aí de uma universidade com 10 departamentos, o cara tem 11 roteadores e tal, mas tem muito access point. Entre esses 10, ele pode rodar a V4 sem problema. Então, ele pode manter. Então, assim, a questão é quanto mais você jogar conteúdo, mais você vai trair as pessoas para aquele protocolo. Por isso que a gente bate essa tecla. Quanto mais conteúdo, melhor. Por isso que tem essas propostas de IPv6 Launch Day, World IPv6 Day, que aí isso fomenta. Aí o dia deixa de ser interessante. As pessoas podem até desligar. Eu quero saber, não sei se já foi falado aqui, se para aplicações servidoras, camada socket, vai ser necessária uma adequação dessas aplicações ou se é transparente e essa parte já é mais baixo nível? Na verdade, a aplicação em si, provavelmente não. Se você está falando de coisa baixo nível. se eu for um get, add, dr, não sei o que. O que está escrito, um script, isso sim tem que ser adaptado. Por quê? Porque as chamadas de baixo nível nos sistemas operacionais já estão adaptadas. Agora, se você tem lá algo desde 2000, está rodando, roda muito bem. Uma API de comunicação, por exemplo. Depende se você fez com URL ou você fez hardcoded com IP. Ou se ela está definida como hardcoded IP ou não. tendo ela sido hardcoded com IP, tem que ser adaptada. Porque se você tem que dizer, na hora de passar um parâmetro, um endereço IP, aí você tem que adaptar. Porque a própria chamada de baixo nível é diferente, mas é outra. Entendeu? Mais alguma pergunta? Acho que não. Então, gostaríamos de agradecer ao palestrante. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Daqui a pouco a gente tem mais uma. Obrigado. 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 Obrigado.